A Qualquer Hora O Problema é um caso muito sério O papel que me fizeram só o diabo pra aguentar Eu tinha tudo, uma mulher que eu gostava Toda noite a gente amava como fosse amor primeiro Mas o destino em tudo isso foi sim Meu amor deixou de mim, fugiu com o caminhoneiro Caminhoneiro, fera da estrada Com minha amada enfeitou seu caminhão Caminhoneiro, entre a neblina Passou por cima do meu pobre coração A Qualquer Hora Vou fazer uma viagem, vou comprar uma passagem Seja pra qualquer lugar O meu problema é um caso muito sério O papel que me fizeram só o diabo pra aguentar Eu tinha tudo, uma mulher que eu gostava Toda noite a gente amava como fosse amor primeiro Caminhoneiro, mas o destino em tudo isso foi sim Meu amor deixou de mim, fugiu com o caminhoneiro Caminhoneiro, fera da estrada Com minha amada enfeitou seu caminhão Caminhoneiro, entre a neblina Passou por cima do meu pobre coração Três minutos, s put murder do meu pobre coração Amado, espinha, fáro da estrada ranges de estrada Amado, espinha, fáro da estrada São rosa, riso de mim, fugiu com o caminhão Amado, espinha, celular do meu Shaw Amado, que osucheiras Amado, espinha, murdered gingiões Amado ou mesmo, sea ou mesmo